Coringa Delírio A2 chegou 5 anos depois do filme de 2019, um filme que com certeza muita gente não vai gostar, muita gente vai se decepcionar, seja pelo toque mais musical, seja pela questão mais introspectiva, intimista que o filme traz e as experiências aí que o diretor e roteirista do filme tenta fazer. Bem, na minha perspectiva, na minha opinião, tem coisas que eu gosto no filme, mas eu também acho que ele tem lá os seus problemas sim, a gente vai falar mais sobre isso e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Coringa, Delírio A2, filme que tá na boca do povo, filme que tá todo mundo comentando, muita gente de uma maneira negativa, decepcionada e tal. Eu gosto muito do primeiro filme, na época do lançamento, lá em 2019, fiz vídeo pra ele, acho legal a abordagem, a estética, a entrega do Joaquim Phoenix e muito disso vem novamente aqui pra Delírio A2, é acertado novamente em Delírio A2, mas também tem as suas limitações, tem os seus conflitos, algumas coisinhas que não chegam exatamente lá que eu vou comentar já já. E se você quiser e puder se tornar membro do Refúgio Cult, dê uma chance, entre pra essa comunidade, aqui embaixo, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, só pros membros, tem live vindo aí, só pros membros, vídeos antecipados, enquetes, vocês podem indicar também vídeos que vão vir por aí, então são vários os benefícios, você pode pagar ali só um pouquinho, que dá uma força aí pro trabalho, pro canal, é só vir aqui embaixo. Bem, Coringa Delírio A2, a gente vê o Arthur Fleck, depois dos eventos do primeiro filme, preso no Asylum Arkham e tá mais introspectivo, mais apático, mais em uma casca do que nunca, né, no início do filme a gente vê que o cara praticamente é um cadáver ambulante, né, a vida dele não tem mais propósito, a gente vê a rotina dele sombria ali no asilo, a gente vê a relação que ele tem ali com os guardas. De um lado, a advogada dele quer tirar ele de lá e quer botar ele em um hospital, né, que pudesse tratar melhor o Arthur Fleck, tratar melhor as suas doenças, né, e por outro lado, a justiça quer levar Arthur Fleck pro julgamento. A promotoria tá acusando ele das cinco mortes que vimos ali no primeiro filme, então ele pode pegar a pena de morte, nisso ele entra numa questão existencialista, digamos assim, dessa coisa do mito, do ícone do Coringa ter se tornado muito maior do que a figura frágil, aquela coisa magra, Joaquim Phoenix, mais uma vez, assustador fisicamente falando, sabe, aquela coisa curvada, ou seja, o símbolo é muito, mas muito maior do que aquela figura frágilizada, então existe essa dualidade, existe esse questionamento aqui e as coisas vão mudar pro Arthur Fleck nesse filme quando ele conhece a Lee. ele vai fazer, ele é permitido a fazer uma aula de canto ali com o pessoal fazendo coral no Arkham e ele acaba conhecendo a Lee, que é a personagem da Lady Gaga, eles começam a gostar um do outro, a se apaixonar e o lado Coringa do Arthur Fleck, que estava adormecido, praticamente morto, ele passa a florescer, ele passa a ganhar mais força e promete mudar, quem sabe, o destino daquele cara que estava praticamente morto. Coringa Delirio A2, então, flerta com essa relação desses dois personagens em um contexto bem sombrio, sem muita esperança, uma coisa meio deprimida demais, enquanto a personagem da Lee tenta puxar um pouquinho o Coringa, né, e trazer ele pra um lado de que ele é aquela imagem, aquela figura que inspirou muita gente de uma maneira, claro, problemática, perigosa, né, pra muitos lá do lado de fora, como ele tá famoso, ele se tornou uma espécie de mártir, e essa coisa meio narcisista, essa tensão pro Arthur Fleck é o que dá um pouco mais de vida, de ânimo pra ele. E aí, muito se tem falado sobre a questão de ser um musical, sim, tem momentos em que os personagens começam a cantar, a dançar, dá uma sapateadinha ali. Lucas, pra você esse estraga o filme? Definitivamente não, não acho que isso comprometa o filme, também não acho que isso agregue tanto ao filme, que esses momentos sejam tão marcantes, que sejam impactantes de alguma forma mais memorável, por assim dizer. Muitas dessas cenas, elas são usadas pra expressar, seja na cabeça do personagem, seja de maneira ali que tá acontecendo, cantarolando, suas dores, suas alegrias, né, coisas que talvez nas palavras não são necessariamente, eles não podem dizer, mas no canto eles acabam expressando, mesmo que seja em alguns momentos imaginativos. E é aí que a direção, ela traz pra aquela coisa um pouquinho mais espalhafatosa, bota os personagens em palcos, aquela coisa colorida, mesclando ali sempre com um tom melancólico, né, com um tom tristonho, que o diretor, o Todd Phillips, faz questão de enfatizar, ele faz questão de trazer esses dois pontos, né. Você tem ali momentos de chuva em que a coisa tá azulada, mas tem personagens com guarda-chuvas coloridos, né. A cinematografia puxando muito de algo que o primeiro filme trouxe, né, com aquela coisa mais amarelada, aquela coisa mais enferrujada nas suas cores. Uma luz que vem de fora pra dentro naqueles ambientes, né, que traz uma estética legal, é visualmente intrigante. E sinceramente, né, ver o Joaquim Phoenix mais uma vez entregue a esse personagem, tanto fisicamente quanto na sua complexidade, nas suas nuances, que é um personagem que ele passeia por diferentes lugares ali, seja coisa muito mais introspectiva, monossilábica, até uma coisa mais espalhafatosa, até quando o personagem ele assume ali uma postura que tava mais uma vez adormecida. Então, é muito bom de ver isso. A interação dele com a Lady Gaga, né, a Lady Gaga tem uma presença simpática, porém, é uma presença, muitas vezes, no montante geral do filme, acaba sendo discreta. Ela acaba sendo mais pros números musicais mesmo. Ao mesmo tempo que eu sinto que, principalmente indo mais pro último ato do filme, o personagem acaba sendo bem mais escanteada. A sua importância, ela é bastante reduzida. E ok, estamos falando de um filme que ainda assim é coringa. Ainda assim, ele é o protagonista e o filme enfatiza isso bastante. E nessa introspecção que esse filme faz, de uma maneira mais micro do que macro, pega muito essas questões psicológicas do personagem, o julgamento, será que o Arthur Fleck, ele tinha consciência das coisas que ele tava fazendo, ou realmente era uma coisa ali que ele assumiu uma figura, né, que é o Coringa. Então, essas questões, elas estão aqui. Nem todas são complexas. Muitas ficam ali, mais na superfície mesmo. E eu tenho a impressão de que esse filme... A impressão não, porque isso acontece de maneira literal, tá? Ele se apoia demais no primeiro filme. Tanto é que várias cenas do primeiro filme são repassadas aqui, como flashback. Não é uma, duas, três. São várias vezes. Beleza, é rápido? Ok. Compromete muito o filme? Não. Mas pra mim, é uma prova de que o filme, ele tá ali mais estacionado na teoria, na ideia daquele primeiro filme. E esse segundo é basicamente, por vários momentos, uma repassagem do que a gente tinha visto, com a inclusão ali, ah, as músicas, ah, ali, e uma coisinha ou outra. Você deveria ver isso lá. Eles estão todos indo loucos para você. É um filme que eu acho que ele tem ambições conceituais e temáticas que vão só até a segunda página e que não consegue se desprender muito dessa base e evoluir tanto assim. No fim, parece que como obra de arte, como filme, ele cumpre algumas coisas que talvez já se esperasse dele, mas que ele acaba sendo muito inofensivo no desenvolvimento dessas ideias, na minimamente evolução de algumas situações e de alguns personagens e até da mensagem que o filme quer passar. Uma mensagem que ensaia, ensaia, ensaia demais e na hora do vamos ver, ela acaba dando uma desafinada. Então, assim, pra mim, Coringa Delirio A2 é um exercício que serve pra gente voltar àquele universo, rever aquele personagem, saber como que ele tá ali depois da finaleira do primeiro e, basicamente, é isso, tá? Como um exercício de expansão ou de reflexões mais profundas, ele acaba ficando muito engessado ali na sua proposta. Eu dou uma nota 6.5 pro filme, tá? Longe de ser algo terrível, algo desastroso, eu acho que muito vai dessa expectativa, dessa coisa macro que, às vezes, as pessoas esperam ou de abraçar, quem sabe, ainda mais o universo da DC, do Batman, etc. E fazer ainda mais coisas com aquele personagem, definitivamente, indo por essa linha, muita gente vai se decepcionar. Bem, Arthur e Lee, eles se envolvem ali, né, no Arkham, tem um momento íntimo entre os dois, né, ali com o Arthur com a cara pintada, deixando bem claro que a Lee, ela valoriza e ela é fã e obcecada também pela imagem do Coringa, não necessariamente pela aquela coisa mais fragilizada que é o Arthur Fleck, né, ela acaba saindo do Arkham antes, o Arthur revela até coisas pra ela, né, que, na verdade, ele não matou cinco pessoas, ele matou seis, sendo a mãe dele uma dessas pessoas, né, a Lee sai, o Arthur em breve vai ser entrevistado, o julgamento dele vai ser transmitido ao vivo, a popularidade dele é mais aparente pra ele, aí mais uma vez tem aquela coisa do narcisismo, daquela fama dele preencher um espaço, um vazio, ou a tragédia que foi a vida do cara. Na entrevista, Arthur assumindo um pouco mais aquela postura do Coringa, ele canta pra Lee que já tá lá do lado de fora, os dois apareceram na capa do jornal, né, enquanto ela ainda estava no Arkham, quando eles, né, subiram ali numa grade, então meio que a galera já tava shippando eles, né, a galera já tava ali, nossa, olha só o casal, né, eles mencionam que ela é a Harley, é a Harley daquele Coringa. No tribunal, no julgamento, né, um filme que passa ali um bom tempo nesse julgamento, né, o psiquiatra fala que acha que o Arthur tá teatralizando, não existe um distúrbio de personalidade, não existem duas figuras, né, o Arthur, ele tinha consciência daqueles crimes, ah, inclusive o promotor de acusação lá é o Harvey Dent, né, só que aqui ele tava novinho, devia estar no começo de carreira, vinte e poucos anos. Existe também uma rivalidade ali entre a Lee, a Harley Keen, com a advogada do Arthur, né, porque a Harley acha que ela não tá fazendo o máximo, de que, né, tá deixando ali a galera culpabilizar o Arthur e que ele vai acabar indo, pegando a pena de morte e a advogada chega pro Arthur e fala, ó, ela te falou que era pobre, ela te falou que foi internada aqui, mas na verdade ela é de família rica, o pai dela é médico, ela se internou aqui e depois, quando o Arthur confronta a Lee, né, a Lee, ela vai visitar ele e ele pergunta, você mentiu pra mim? E ela confessa, menti, é, me internei aqui pra conhecer você e aquilo, ele que poderia ficar com raiva por conta dessas mentiras dela, ele acaba ganhando mais confiança nela ainda, porque vê a devoção dela, ele é amado novamente aquilo, dá força pra ele. E Lee revela pro Arthur que está grávida dele, né, isso cria ali um sentimento dele com ela ainda mais forte, né, e tem momentos no filme que, por exemplo, eles dão um julgamento, aí o Arthur viaja, eu diria que, sei lá, 80% das músicas, da cantoria deles, é imaginativa, é fantasia, coisa da cabeça, inclusive, do Arthur, como, por exemplo, o momento que, dentro ali do tribunal, ele está, né, caracterizado como coringa, ele levanta, começa a bater no povo, pega um martelo, um negócio, bate no juiz, bate nos advogados, e dança, e canta, e depois disso, quando ele vem para a realidade, ele decide demitir a advogada dele e fala que ele mesmo vai se representar. E assim, ele faz, ele é autorizado, inclusive, pelo juiz de fazer essa representação para ele mesmo, caracterizado como coringa, né, na maquiagem, coisa e tal. O Gary, o rapaz que tem nanismo, lá do primeiro filme, daquela cena, que ele não consegue abrir a porta, etc, ele vai para depor, ele fala que viu, né, o Arthur barra coringa matando o outro cara, e uma coisa interessante, nessa cena, é como o Arthur fala para ele, nossa, mas eu te deixei viver, eu gostava de você, eu gosto de você, e o Gary fala, né, você não me matou, mas você estragou a minha vida, porque depois que ele presenciou, aquele momento, aquela morte, com a brutalidade, etc, ele ficou traumatizado, ele não consegue trabalhar, ele não consegue viver, ou seja, não matou o cara, mas estragou a vida dele, né, Arthur continua, na sua imaginação, vivendo a fantasia, né, o que a Lee falava para ele, né, a Arlequina, quando você sai daqui, vamos construir uma montanha, né, e aí, ele imagina os dois casando, os dois cantando, os dois se divertindo, sempre em cima de um palco, de uma estrutura, que era onde o Arthur queria ser, ele queria ser uma estrela, ele queria ser um artista, ele queria ser um comediante, então esses momentos das vidas deles, né, desde lá do casamento, etc, é num palco, é num cenário, como se fosse um teatro, uma apresentação. Arthur volta para o Arkham, dá umas apanhadas lá dos guardas, né, porque ele andou falando mal deles ali, no julgamento e tal, quando ele volta para o último dia, né, para o seu último depoimento, para tentar fugir da pena de morte, né, Arthur sente o baque, sente aquele peso, senta na frente dos jurados, e fala que o Coringa não existe, que de fato, é só ele mesmo, é o Arthur. Inclusive, que ele matou a mãe dele, não eram cinco pessoas, eram seis pessoas, isso deixa a galera mais horrorizada, ali, surpreendida, ela está até mais caracterizada, como Arlequina, né, ela fica decepcionada, porque ele, né, enterrando ali, a sua persona do Coringa, né, e ela sai fora, é como se o que interessasse mesmo ali, fosse só o Coringa. Se ele não existe, então tchau. Bem, não demora até o Arthur receber o veredito do júri, que considera ele culpado ali, das mortes, né, ele fica nervoso, começa a dar a sua característica risada ali no meio do tribunal, é atacado por um cara que estava assistindo lá, e no meio dessa confusão, simplesmente explode a parede lateral ali do tribunal, um caos, um cenário de guerra, fumaça, né, o Arthur levanta completamente desnorteado ali, sem saber muito o que fazer, ele sai do tribunal, dá de cara com um cara vestido de Coringa, esse cara reconhece o Arthur, né, o ídolo dele, é, leva o Arthur ali pra um carro, eles saem fugindo com o outro cara dirigindo, Arthur ouvindo aqueles caras falarem, conversarem ali no carro, né, sobre essa coisa do ídolo deles, dessa imagem do Coringa. Tinha se firmado em Gotham, era agora uma filosofia pra vários, nem o Arthur parecia gostar mais do que aquilo representava, no fim das contas, então, quando o carro dos caras para ali no trânsito, ele sai fugido, o cara corre atrás dele, mas ele sai vazado, até ele chegar na escadaria, aquela escadaria que ele dança ali no primeiro filme, quem tá lá é ali, né, tá dando uma pitada, ele todo animado, falando, ó, fugir, vamos embora, vamos viver nossa vida, vamos construir a nossa montanha, mas ali fala, não, só o que nós tínhamos, era a fantasia, ou seja, a ideia, aquela coisa, aquele mito, né, do Coringa, da vida que eles poderiam ter com aquela figura, né, imponente, influente, tinha ido por água abaixo, Harley canta uma última vez para ele, se despede, Arthur mais uma vez fica sozinho, a polícia chega, leva ele de volta para o asilo Arkham, e Arthur, apenas Arthur, triste, solitário, né, largado, tal qual no início do filme, tá lá e ele, né, vai ali num corredor, um cara aborda ele, um outro preso aborda ele, fala que vai contar uma piada, e no fim das contas, resumindo, o cara, né, esfaqueia ele, várias vezes, matando o Arthur ali, no corredor, esse cara que fez isso, deixando claro, que o Arthur era uma decepção para ele, né, que ele tendo confessado, que o Coringa, na verdade, não existe, era uma mentira, deixou ele ali, decepcionado, desolado, fazendo ele, matar Arthur, ali no fim, que morre ali, jogado de qualquer jeito, em um corredor, e aqui, né, pensando um pouquinho mais a fundo, talvez seja o Todd Phillips, sabendo, será que ele sabia, dessa decepção, e dessa quebra, que ele ia fazer, com muita gente, seria, a imagem daquele cara, matando o Arthur Fleck, matando, o suposto Coringa, os fãs decepcionados, a revolta dos fãs, enfim, aqui é pura viagem, é pura fantasia, como muito do que rola, aqui nesse filme, mas, o que se sabe é, beleza, o Arthur morreu, né, lá de qualquer maneira, mas, a ideia do Coringa, ela ia continuar, ela já estava famosa, ela já estava pelo mundo, ela já estava impregnada, por Gotham, seria, talvez, quem sabe, né, o Coringa, de verdade, o Coringa, como vilão, do Batman, nesse universo aqui, aí a gente está viajando, mas nesse universo aqui, surgindo da ideia, do Arthur Fleck, que foi só o responsável, por plantar, essa semente, que viraria aí, no futuro, quem sabe, um caos ainda maior, não sei, talvez sim, talvez não, não necessariamente, isso precisa, ou tem que ter uma resposta, né, quem sabe, no Coringa 3, homenagem a Troar, estou brincando, muito provavelmente, não vão dar continuidade, a esse Coringa aqui, a esse universo, mas é isso, esse é, Coringa, Delírio, A2, tem boas coisas aqui, como eu disse, mas, eu acho sim, que o filme, ele, perde força, em algumas dessas intenções, volto a dizer, no saldo final, ele acaba se tornando, muito inofensivo, e até, meio esquecível mesmo, até no seu diferencial, até na parte musical, que nem essa, é tão relevante, tão, né, marcante assim, mas enfim, isso foi o que eu achei, e você, já assistiu, Coringa, Delírio A2, gostou do filme, não gostou, se decepcionou, tirou alguma outra coisa aí, que o diretor, que essa história, que essa continuação, quis dizer, ou se você achou o filme péssimo, por que exatamente, você achou esse filme péssimo, foi pela expectativa, né, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, para receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais. e aí, e aí, e aí,